O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, deixou o cargo hoje. Ao vivo do Palácio do Planalto, Graziella Mendonça tem mais informações. Boa noite, Graziella. Boa noite, Aldilei. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República emitiu uma nota no início da tarde de hoje comunicando a saída do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. O ministro entregou o cargo na manhã de hoje, durante reunião com a presidenta Dilma Rousseff. Na nota, a presidenta agradeceu a atuação do ministro durante o período que ele ficou à frente da pasta, dois anos e nove meses. O agora ex-ministro, Fernando Bezerra, repassou o cargo ao novo ministro na tarde de hoje. O novo ministro é o engenheiro Francisco Teixeira, que ocupava o cargo de secretário de Infraestrutura Hídrica no Ministério da Integração. Ele assume a pasta interinamente.